Música Aqui é a Beran Sala e hoje é o Tuvali Música 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 Eu perguntei por que eles soltam fogos no Tuvali? Porque o nosso Deus é... O nosso Superteacher é o nosso Deus E o Deus está vindo na minha casa Eu perguntei por que eles soltam fogos no Tuvali? Eles falaram porque quando você soltam fogos no Tuvali Você convida os deuses para a sua casa Música Eu vou comprar um monte Música 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 O que é isso? Eu tô achando tudo comemorar o ano novo de novo esse ano. E aqui é onde eu pego o ônibus e ir pra casa. E aqui é onde eu pego o ônibus e ir pra casa. E aqui é onde eu pego o ônibus e ir pra casa. E aí E aí E aí